O que você acha? Você acha que temos a depilação que já parou agora? O que você acha? Qual foi essa a depilação de tudo? Não, eu vou tomar. Não, não, não. Não, não. Me demorou pra chegar na depilação? Não precisa. Antes você fazer isso pra já, é bom. Não, não. Não, não. Você acha que o monotril vai facilitar a sua vida? Não, não. Você acha que o tempo vai ser reduzido? É um ponto bom? O que ele fala mais alto aqui? E comparando o monotril com o metrô normal. O que você acha? Esse é um ponto bom. É um ponto bom. Tá, tá Ihnenada, tá? Esse é um ponto bom. É um ponto bom. Eu não sei que você fale bastante. Eu não acho que você. Vai com um pouquinho de um por cento. Você tá com o R$1,002. É bem interessante para quem mora aqui na região, é bem interessante, facilita bastante, facilita bastante para a gente, essa parte do banho mel, acaba com que se eu não cumpri, e aí o mundo vai utilizar bastante. E se você fazia esse trajeto? Andou muito frio, quase um ano que eu estava aqui. Obrigado, senhor. Eu acho que a deveria está mais adiantada para nós. Então, eu preciso para a gente. Você costuma ir até Samaria, geralmente? E aí tem que fazer como, cara? Aí anda só esse trecho que ele gostaria de dar um pouco. Eu acho que você quer lá, seria melhor. É ótimo. E você achou que nessa segurança, por esse horário que é 177, com o tempo, o horário que você utiliza, se eu sei, eu vou olhar para você. Qualquer hora, vai ser mais cedo, vai melhor. Você tem que ter 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 que ter. E aí, o que você vai fazer é que, então, vai estar aqui. Então, vamos. E a gente tem que ter que ter... A gente que está olhando para ela. A gente está na cesta de pastas. A gente vai ter que 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 ter. E aí, depois, vai estar aqui. Então, vamos. Então, vamos cá para a senhora, para quando termina, eu vou te ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Próxima estação, terminal Vila Prudente. Acesse a Ilha Brunsred. Dado Alfim. Elha Brunsred. Estamos vivos na loja mais Central. A gente vai chegar bem mais cedo aqui pra não se atrasar, porque ele vai na consulta. Mas ele está lá sem fazer o que? Ele está aqui, então o que? 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 A possibilidade do que? Esse é o Pedro Branco, não. Ai! Eles. O que é que você acha? A experiência de pegar a balança mais controlou como o que é? Eu achei mais utilizado o tempo, né? Eu gostei da ideia que eu mostro. Espero que chegue até São Mateus, que é como dou homem. Eu moro naquele peixe do lado de São Mateus. E como que você faz esse trabalho ainda que não tem? Você pega um ônibus e só tem o peixe do carro na casa da Minada? Ele tá muito aberto e vai ficar pra cá onde vai de dentro. Entendi, você tem algo de tempo, né? Nossa! Porque essa rua, então, pra ferir, é muito grande. Eu esqueci de ter um peixinho e aquela tem mais parede também na cidade da Minada. Eu acho que eu encantaria muito, se eu terminasse a aula de um peixe dos óculos. E assim, você acha que não vai ser mais? O que é que você acha? O que é que você acha que você trabalha nessa máquina do poder? Fazer melhor que o ônibus. Ou seja, tem melhor que o ônibus. Então, assim... Através é tranquilo, assim, olhar de fora, do alto, assim, a cidade? É. Não tem interesseio. Não, é tranquilo pra mim, né? Tranquilo. Tchau, Tchau. Boa Ana Paula. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, pro tempo, a linha, realmente, funcionando... Integralmente, ainda voltam 16 estações pra serem inauguradas. Hoje, duas foram inauguradas, comercialmente. A previsão é que 10 estejam funcionando até 2017. E as outras ainda não tem data pra isso, não. Mas olha, pelo que eu estou andando aqui fazendo o teste entre a Estação Oratória e Vila Prudente, tudo certo. Tem passageiros, datação agora, que é claro, é mais tranquila, né? Porque nós estamos num horário de pico. Mas já tem bastante gente, o pessoal está lanchando aqui, agradecendo. Porque antigamente passei esse trajeto de quase 3 quilômetros de ônibus e agora consegue fazer de monopíco. Mas eu expliquei, né, que nós ainda vamos esperar um pouco para que todas as estações estejam inauguradas. Olha só, eu vou mostrar para você aqui, a gente tem ali uns pontinhos, quem anda aqui de metrô, da CPVM também, aqui em São Paulo, já conhece, né? Como é que funciona isso? Aqui tem uns pontinhos que mostram as estações. Por enquanto tem duas mesmo, Vila Prudente, Oratória, tem um monte aqui vazio, sem nome ainda, vai demorar um pouco ainda para que todas sejam inauguradas. Por enquanto, olha só, são 3 quilômetros, 2 quilômetros, 900 na verdade, entre Oratória e Vila Prudente. É um trajeto super rapidinho, em menos de 2 minutos, ele é verde. O pessoal já está esperando muito tempo também na estação, viu? Eu fui esperando, né, 3 minutos e o trem já chegou. Vamos começar a continuar aqui com o Hélio, porque o Hélio mora lá, da estação Oratória, né, Hélio? Como a gente achou que eu vou ter o primeiro copinho do Brasil, como você conseguir andar? Pode, pode, isso vai acabar com o preço da área dela, que vai dar mais habilidade para eu chegar nessa pontinha com a gente. Eu vou explicar, isso é o que ele está gostando de chegar na estação Vila Prudente, ou não, é porque na estação Vila Prudente, você consegue fazer a integração, aqui nós estamos inclusive chegando aqui na estação Vila Prudente, aqui na estação você consegue fazer a integração com uma linha verde no metrô. Então as pessoas que moram na região, na estação Oratória, na estação, aí no metrô, as pessoas antigamente tinham que pegar um ônibus, que muitas vezes segue lotado para conseguir chegar no metrô. A gente sabe que é horário de pico, né, mesmo com o corredor de ônibus. A situação fica bastante complicada aqui em São Paulo, tem grampo, muita gente, então você não precisa mais. Quem mora perto da estação Oratória pode pegar agora o monotrilho e aí seguir, então em dois minutinhos já chega aqui, consegue fazer a integração com uma linha verde. É, isso vai mudar a vida mesmo. Totalmente, a nossa região tem 40 transporte e isso vai tomar uma linha muito diferente. Agora é, obrigada, obrigada. Eu sei que tem compromisso, eu vou deixar ele sim que ele está aqui andando com a gente, porque o monotrilho está fazendo todo esse trajeto. Só vou mostrar uma coisinha aqui antes de devolver, que olha só, quem tem medo de altura pode se assustar, porque nós estamos a 15 metros, viu, de altura, então daqui a gente consegue ver os carros lá embaixo. Mas daqui a pouco todo mundo se acostuma, Ana Paula.